Boa tarde, Dr. Paulo Branco, sou proctologista e queria levar algumas informações importantes sobre um tema chamado fissura anal. Essa doença é uma doença mais frequente no meu consultório e na minha equipe, por isso eu queria falar um pouquinho da nossa experiência. A fissura anal é uma pequena filidinha localizada na abertura anal, em geral na parede posterior da abertura anal, que tem um teto e um assoalho. Nesse assoalho você toca uma filidinha muito dolorida. Essa fissura não se sabe a causa, mas ela é mais frequente em pacientes que comem pouca fibra, salada, verdura e tomam pouca água. As fezes ficam endurecidas, forçam a abertura anal e dão uma pequena filidinha de fissura anal. O grande culpado, o grande vilão da fissura é este músculo aqui, o esfíncter anal. Esse esfíncter anal, ele é muito fechado, muito hipertônico, muito contraído e associado às fezes endurecidas, elas forçam e rasgam a abertura anal. O grande vilão é este músculo, o esfíncter anal, que é muito largo, pressão muito contraída, de modo que passa só uma pequena pinça, a cabeça da pinça e as fezes quando passam aqui machucam o regime anal. Então vocês estão vendo aqui, fissuras anais. E o principal quadro clínico da fissura anal é a dor acompanhada de sangramento. O paciente chega no meu consultório, ele fala que eu tenho sangramento com dor, em geral, eu já falo que é fissura anal. As fezes muito endurecidas, forçam muito a abertura anal. O ândice, não se esqueça, aquele músculo hipertônico contraído, de modo que acaba rasgando. Em geral, esses pacientes não têm o hábito de ter esta alimentação. A fibra torna as fezes mais macias, se associar à ingestão de dois índices de água por dia. Se for salada, como? Você tem que tomar água, porque a água é absorvida pela fibra. Essa é uma fissura aguda, que pode ser tratada com pomada. E essa é uma fissura crônica. Olha a pelinha, chamada de como a sentinela, que é tratada por cirurgia, que nós fazemos com o laser. Você já tem que ter experiência de uso das águas. A fissura aguda se trata com pomadas e dieta. Fissura crônica se trata com a cirurgia. Tira a fissura e baixa a pressão do músculo. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado essas palavras curtas sobre fissura anal.